Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Pã-pã-pã-pã-pã-pã Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Gente, olha, eu estou com muito medo Se aparecer um animatronic aqui eu vou estar com muito medo, gente Olha Vou até ficar gravando ali fora, gente Olha aí, gente Olha aí, gente Olha aí Gente, eu ouvi algum barulho, gente Ô, Jesus Será que é uma de madrugia, véi? Ai, meu Deus Será que ele vai abrir a porta? Será? Eu acho que Olha a voz Olha a voz Meu Deus Ele vai abrir a porta Ah, não, véi Eu tô com muito medo, véi Ai, véi Será que é quem? Será que é quem? Não aparece Não aparece Não aparece Não aparece Não aparece Por favor, não aparece Não aparece Que não aparece Não aparece Não, não aparece Não, não aparece Não, não, não 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 Não, não